A noite de quarta-feira foi de celebração na Bolsa de São Paulo, a B3. Integrantes da direção do Banco do Brasil e da Petrobras celebraram a adesão das empresas ao programa Destaque em Governança de Estatais. As duas companhias são as primeiras a aderir ao programa, que foi criado com o objetivo de incentivar as estatais a aprimorar as práticas e estruturas de governança, dentre as quais a prestação de informações, contribuindo para a restauração da confiança dos investidores e para a redução do seu custo de captação de recursos. Sem dúvida nenhuma, ter um selo de uma entidade como a Bolsa Brasileira, a B3, que é uma entidade independente, que é uma entidade que tem uma autorregulação e muito zelosa desse seu trabalho de autorregulação. Quando esta entidade, ela coloca a sua própria reputação em jogo ao nos conceder um selo, isto significa para nós um respaldo importantíssimo no país e fora do país. A adesão ao programa Destaque em Governança de Estatais é voluntária e, para a certificação, as companhias devem, no momento da adesão, implementar todas as medidas de governança corporativa previstas no programa ou, alternativamente, adotar as seis medidas obrigatórias e obter, no mínimo, 48 pontos dentre as demais medidas. A Petrobras e o Banco do Brasil terão três anos para implementar todas as medidas de governança. B3, 2, 3, 2, 1.